Hello! Ladies and gentlemen, aqui quem fala o Max e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo super curto. Esse joguinho aqui que tá de browser, vou deixar aqui na descrição o link pra vocês poderem jogar também. É um joguinho que é mais, em vez de um jogo, eles pegaram uma ilustração de um cara chamado Alexander Perrin. E ele colocou no site dele uma ilustração, uma cidade com gatos, um lugar com gatos, um mundo de gatos. E você é esse gatinho aí, ó, que tá andando. Ele gamificou uma ilustração que ele criou. E é uma ilustração bem longa, que dá pra você andar de trem nessa ilustração. Achei bem legal a ideia. Dá pra gente ser o motorista desse trem. E a gente escolhe o que a gente quer. A gente pode parar pra pegar novos passageiros. A gente pode tocar cineta. E eu tô fazendo esse jogo aqui porque eu queria fazer um jogo rapidinho pra não ficar sem vídeo hoje, porque eu acabei de chegar do trabalho. E eu quero tentar fazer em cinco minutinhos, gravar, editar aqui em vinte minutinhos e tomar banho, voltar e upar, só pra vocês terem um videozinho aí hoje. Olha aí que beleza. Vamos frear aqui no ponto, vamos frear no ponto. Olha o som, olha o som. Cara, eu gostei bastante do som desse jogo. Quando eu testei aqui pra ver se eu ia achar legal, eu achei bem legal esse som. Porque ambientaliza você. Se você for jogar, pega e coloca no fone e liga no máximo o fone e vai escutando. Ó. Eu me sinto nesse lugar. De verdade. Vamos lá, vamos... Ah, eu passei o ponto. Passei aquele ponto ali, não peguei os atinhos ali. Tô passando por essa cidade aqui. Olha que beleza. Vamos ver aqui. Opa, vou frear, vou frear aqui na igrejinha. Sei lá onde que eu tô aqui. Deixa eles entrarem. Olha em mim, pessoal. All aboard! Vambora. Acelera. Ok. E basicamente é pra você ver os detalhes, cara. Ô, sério. Os detalhes do jogo é fenomenal. É mais um... Um simulador de... De ver livro. Você tá lendo um livro de ilustrações e você tá vendo passar. E você tem o controle de frear. Vamos frear aqui de novo no ponto. Controle de frear, acelerar, etc. Olha aí que legal. Vamos lá. Acelera aí, gente. Ok. Só pra vocês saberem o que eu tô pensando pro canal nos próximos dias aí, eu joguei um pouco do Bendy and the Ink Machine capítulo 3. Vou falar a real pra vocês que eu achei ele um pouco repetitivo, mas eu vou tentar editar pra trazer ele num vídeo só. Com legenda, como eu fiz as outras vezes. Vamos frear aqui de novo. Ok. E eu vou... Freia, vai pra trás. Legal os gatos fazendo... Lá no carro. Lá dentro do carro do trem. Eu vou fazer o vídeo agora. Terminando agora, eu vou tomar banho, eu vou jantar e aí eu vou gravar o Clone Drone in the Danger Zone. O capítulo 3 da história. Eu tô muito empolgado pra ver. Eu vi alguns screenshots, alguns gifs que o desenvolvedor mandou. Tá fenomenal. E eu quero também trazer aí pra vocês alguns jogos. Cara, tem muito jogo novo, bizarro, que eu queria trazer. Bizarro que eu digo é jogo que não tá muito famoso por aí. Infelizmente, pra você ter bastante view, eu percebi que você tem que copiar os outros. Então, não copiar diretamente, mas... E aí, pessoal? Vocês não vão entrar? Aí. Eu tô dizendo assim, o que deu certo num canal gringo, geralmente dá no canal brasileiro. Não sei, o YouTube meio que vai mostrando pras pessoas. É... A galera fala que eu copio o bit, mas eu não copio o bit. Eu... Na verdade, eu vejo os vídeos dele pra ter uma ideia do que ele tá fazendo. Mas se eu quisesse copiar mesmo, eu teria copiado aquele do sapinho que... Puta, o cara tá debulhando com aquele vídeo. Com aqueles vídeos lá, o bit tá detonando. Tá mandando muito bem. Aliás, muito da hora os vídeos dele, daquilo ali. Mas eu não copio. Eu vou seguir reto nesse ponto de ônibus aqui. É... Mas, basicamente, eu quero trazer alguns jogos. Tipo, tem jogos que... De estratégia, que eu achei bem legal. Eu queria mostrar pra vocês. Eu queria virar mais um canal, assim, de mostrar jogos. E quando vocês querem ver mais, vocês... Eu venho e trago mais, tudo mais. Aquele jogo do Rock of Ages 2. Eu tô adorando. Vamos continuar com aquele jogo. Tenho certeza que eu vou continuar. Vamos frear aqui, peraí. Opa! Desce aí, galera. Boa! Olha! Eu desci também. Aqui é o ponto final, será? Então, Rock of Ages 2 é muito legal. Eu tô adorando fazer vídeo daquele jogo. Nós vamos jogar até o final agora. Agora eu quero ver aonde vai dar esse jogo. Tô gostando bastante da série. É... Que mais? Eu queria que vocês deixassem aqui embaixo alguma série. Short Trip! Uma ilustração por Alexander Perrin. Acho que acabou. É isso aí, acabou! Mas é muito bonito, cara. Sério, esse joguinho aqui é bem da hora. Eu quis mais trazer aqui pra falar pra vocês também quais as expectativas aí pro futuro. Sobre lives, tá? Eu quero começar a fazer mais live, mas eu ainda não peguei o esquema de live. A minha vida é meio corrida pra fazer live. Por exemplo, eu chego tarde, eu saio cedo, eu tenho que editar, gravar o vídeo do outro dia. E eu não quero abandonar, gravar vídeo todos os dias pra ter live. Então, ainda não sei. Ok, eu posso voltar tudo? Será que tem alguma coisa se eu voltar tudo? Não, da hora. Eu só tô fazendo o caminho de volta. Provavelmente eu posso parar e pegar alguns deles nos trens, é isso? Nos pontos? Talvez. Mas eu queria deixar aí pra vocês que eu tô tentando fazer algum esquema um dia, assim. Tipo, todo sábado ou todo domingo tem live, alguma coisa assim. Que eu gosto de jogar jogos mais lentos, mais devagares. Eu não gosto de ficar trazendo jogos onde não acontece muita coisa pro canal. Então, acho que não vale muito a pena. Eu quero trazer aquele videozinho pra pessoa se divertir naquele período, curtir, seguir a vida dela. E também começar a fazer bem mais coisa indie, fazer coisa... Divulgar mais jogos indies, que eu acho que é importante. Porque senão a gente vai... A indústria vai ficar dominada por jogos como GTA, Call of Duty e... E derivados desses, né? Então... Battlefield, jogo de primeira pessoa de guerra, tudo mais. Eu queria sair um pouco dessa onda e tal. Vocês podem ver que jogos onde a galera tá dando um hype ferrado, geralmente eu não trago. Eu não sei por que esses jogos o YouTube não recomenda. Eu postei jogos, sei lá, Resident Evil, sei lá, tava tendo um médio de 2, 3 mil views. Aí, de repente, eu tive 300 views. Falei, beleza, não é pra mim. O YouTube não quer recomendar isso aí pra mim. A igrejinha, mano... A ambientação dessa gravura aqui, dessa ilustração é muito legal. Recomendo você aí perder 5 minutinhos da sua vida pra dar uma olhada nos detalhes, cara. Se você gosta de quadrinhos, essas coisas, você vai gostar do desenho, da arte desse cara aqui. Falou, pessoal! Olha que da hora. Tô quase chegando aonde eu comecei. Olha aí. Deixa eu tô chegando aonde eu comecei. É isso mesmo. Deixar a galera aqui. Ih, eu nem parei nos pontos. Talvez eles queiram descer em outro lugar. Mas é isso aí, pessoal. Basicamente era isso que eu queria trazer aqui pra vocês. Espero que pelo menos eu tenha trazido alguma coisinha hoje aqui. Eu não quis deixar sem nada. Porque ontem eu gravei o Bendy e achei que dava pra gravar o Bendy numa tacada só. Mas o... Puta, o gameplay tá longo desse terceiro episódio. Principalmente porque tem umas coisas repetitivas. Então eu não gostei muito. Não gostei muito. Mas eu vou trazer aqui pra vocês com certeza. Tá bom? Então aí, aproveita e deixa aqui embaixo nesse vídeo o que você gostaria que eu jogasse. Pensa mais no estilo do canal. O que você acha que sairia bem e tudo mais. Se eu achar interessante, tem jogos que eu não conheço. Pode vir aqui, dar uma olhada e tal. Testar. Falei, puta, vou trazer esse aqui. Jogos novos. Que vocês tenham visto por aí. Que tão dando bem aí em outros canais parecidos com o meu. Beleza, então pessoal. Eu vou parando por aqui que eu tô falando demais. Tá bom? Então, se você gostou do vídeo, sim. Tá o dedo, botão do like e me ajuda demais com o canal. E como sempre, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.